Mas vamos fazer aquele ali. Aquele é bom porque ele tem o gabarito para a gente checar depois. Só que eu deveria ter aberto uma nova lousa aqui antes de começar a gravar. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui. O exercício que eu estou a fim de fazer com vocês é o exercício... Vamos pegar esse que eu mesmo fui sugerir. O exercício... Vamos pegar o 24. Porque parece que a formulinha é um pouco mais simples. Depois do 23 você faz de acordo com o exercício. Tudo bem, vamos fazer o 23 e o 24. Vai não dizer que eu estou fugindo. O professor fugiu do próprio exercício que ele falou. Vamos fazer os dois. Pronto, exercício 23. O exercício 23. Primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem. Um gráfico. Como que é o gráfico dessa f de x? Então vamos lá. Estou vendo que de zero até π, ela é x. Então o gráfico dela ficaria assim. De zero. De zero até... De zero até... De zero até... π, ela vale x. De zero até... Ah, deixa eu ver se... Ah não, ele botou bola aberta, né? Tudo bem. Deixa eu refazer aqui. Bola aberta. Bola aberta. Aí vem aqui até... E como a f de x é igual a x, é claro que aqui também é π. Aqui também é π. E você... Então é x de zero até π, beleza? E depois de π até 2π, ela vale zero. Então, você vê que ele nem botou menor ou igual em nenhum dos dois. Então você fica sem saber quanto ela vale aqui. Como você já sabe que a série de Fourier converge para metade do caminho, se você quiser, você já define... Já sabe que a série de Fourier vai pingar aqui, independente de qual definição você colocar. Sei que ele nem colocou quanto que vale. Porque independente, a série de Fourier vai dar aqui. Vamos dizer que aqui seja... Vamos dizer que aqui seja 2π. Tá? 2π. Ela vale zero. Segundo a definição. Ele quer... Veja que ela tem período 4π. Se ela tem período 4π, eu tenho que imaginar ela 2π para cá, 2π para cá também. Digamos aqui, menos π, menos 4π. Aqui eu vou fazer em outra cor, para dizer que é extensão. Aí você vai falar, professor, para calcular a série de Fourier, você pode estendê-la para cá, para dar período 4π? Para dar período 4π, você pode estendê-la para cá, do jeito que você quiser, como ele falou lá, né? Naquele K de X, sim. Aquele K de X, é uma maravilha. Você pode estendê-la para cá, que é assim. Não, eu não vou fazer isso. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu penso em fazer uma extensão par, que seria refletir ela que nem o espelho, ou fazer uma extensão ímpar. Certo? Pode fazer também uma extensão ímpar. Bom, que seria, sei lá, essa parte aqui, acho que teria que deitar aqui no zero, e essa parte teria que fazer aqui assim. Mas o que vai determinar se eu vou fazer uma extensão par ou extensão ímpar, é o que ele disse aqui. Ele falou que quer uma série em cossentos. Então, ele quer que quando eu calcule a série de Fourier, dessa função, dê uma série só em cossentos. Então, é óbvio que eu vou fazer uma extensão par. Tá certo? E como que é essa extensão par? Lembra da função par. Ela é refletida em relação ao eixo Y aqui. Então, ela vai ficar aqui assim. Imagina que aqui tem uma bola aberta. Certo? Então, ela vai ficar aqui assim. E depois ela vai ficar no zero aqui assim. Essa é uma extensão par. Extensão, um X. Extensão. Par. Ah, duvido que vai dar certo. Duvido que vai dar uma série em cossentos. Vamos calcular. Então, eu já sei que por ser... Já usando o conhecimento da aula de hoje, eu já sei que por eu ter criado uma função par e par vezes ímpar dá ímpar e integral de menos L até L de função ímpar dá zero. Eu já sei que os BNs vão dar tudo zero. Então, já sei que BN é igual a zero. Não vou nem calcular. Já vou calcular direto o A zero e o AN. Vamos começar pelo A zero. A zero é igual 1 sobre L integral de menos L até L F de X, Dx. Quem que é o L aqui no nosso caso? Obviamente, o L é igual a 2π. Esse aqui é o L. Esse aqui é o menos L. L é igual a 2π. Lembra que o período é 2L. 2L é igual a 4π. F de X, Dx. Então, substituindo já aqui, vai ficar A zero igual a 1 sobre 2π integral de menos 2π até 2π F de X, Dx. Mas olha bem como é que é a minha F de X. A gente pode quebrar ela em quatro partes. Você fica aqui, vou terminar de fazer a conta aqui, uma integral de menos 2π até π. 1 sobre 2π, tem que copiar aquele 1 sobre 2π. 1 sobre 2π integral de menos 2π até menos π. Nesse caso, a função é zero. Dx, então já assumiu uma parte. Mais, aí uma de menos π até zero. 1 sobre 2π integral de menos π até zero. Quem que é essa função aqui? Você concorda com aquela? Se essa aqui é X, essa aqui é menos X. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Vamos ver o enunciado aqui. É X? Essa parte aqui do zero até π. Então, essa aqui é menos X. Menos X, Dx. mais 1 sobre 2π integral de zero até π. Na verdade, você pode até simplificar. Essa parte do meio aqui dá para a gente simplificar. Porque formou uma função par aqui. Então, você pode usar o que a gente estudou na aula de hoje e dizer o seguinte. Não, a integral do menos π até π, estou fazendo de tudo, né? Do menos 2π até 2π. Vou dividir em três trechos. Esse trecho aqui, esse trecho aqui e esse trecho aqui. Nesse trecho, pelo que a gente estudou na aula de hoje, vai ser duas vezes, como a função é par, né? O que a gente viu de integral de função par? Ela é integral de menos π até π. Tudo bem. Depois eu faço simplificação. Integral de menos π até π de uma função par. Certo? De uma função par. Que função que é essa daqui? Módulo de X. Módulo de X, DX. Deixo anotado assim. Mais 1 sobre 2π, integral de π até 2π, zero. Essa aqui vai zerar também. π até 2π, zero, DX. Então, resultado. Essa primeira integral dá zero. A segunda integral, usa conhecimento da aula de hoje, fica duas vezes mais 2 sobre 2π, integral de zero até π, X, DX, mais, essa aqui deu zero. Resultado, 1 sobre π, integral de X é X ao quadrado, sobre 2, de zero até π. Então, isso aqui vai dar π quadrado sobre 2π, menos zero. A hora que você colocar zero, vai dar zero. Que é igual a π sobre 2. Então, já chegamos a uma conclusão aqui. O A zero é igual a π dividido por 2. A zero igual a π sobre 2. Também já sabemos que o BN é zero. BN, a gente já sabe que é zero. Só resta calcular quem agora? os ANs. Então, veja, na hora que eu for calcular aqui o AN com vocês, eu já vou entregar o ouro aqui. Nós vamos pegar a integral do AN e vamos também quebrar em três partes. Ok? Então, você quebrando ela em três partes, o que acontece? Essa parte aqui já vai dar zero. Essa parte aqui já vai dar zero. Essa parte aqui, como você viu, note que é uma função par vezes cosseno, que vai estar na fórmula do AN. Par vezes par, a gente viu que é par. Integral de função par, como eu já comentei na aula de hoje com vocês, de menos L até L, ela vira duas vezes a integral de zero até L. Então, vamos lá. Para simplificar um pouco aqui, que a ideia dessa sessão é justamente simplificar. Então, olha só. vai ficar AN igual, a fórmula genérica do AN é 1 sobre L integral de menos L até L F de X cosseno de NPX sobre L NPX sobre L DX isso aqui é igual isso aqui é igual isso aqui é igual L no nosso caso 2π então vai ficar 1 sobre 2π já vou direto ali na parte do meio porque essa parte aqui da integral já sei que vai dar zero essa parte eu já sei que vai dar zero então vou aqui no meio menos π até π integral de menos π até π F de X que ali naquele trecho do meio é como se fosse a função módulo cosseno de NPX sobre L mas nem vou fazer a conta NPX sobre 2π porque L é 2π DX como a função par vezes par é par pela aula de hoje a gente aprendeu que isso é duas vezes então vai ficar 2 sobre 2π integral de zero até π X nesse trecho de zero até π a função é X vezes o cosseno π corta com π NX sobre 2 NX sobre 2 DX agora tem que fazer essa integral esse 2 corta com esse 2 1 sobre π 1 sobre π integral de zero até π X cosseno de NX sobre 2 integral por partes integral por partes vamos fazer por partes aqui como é que ficaria 1 sobre π abre colchetes X seno X seno de NX NX sobre 2 NX sobre 2 NX dividido por N sobre 2 NX 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 sobre 2 sobre 2, dividido por n sobre 2. dx fecha colchete. Essa é a integral por partes. Bom, então vamos ver o que vai acontecer. Igual a 1 sobre pi. Abre colchetes. Coloca o pi. Coloca o pi. Então vai ficar inverte e passa multiplicando, que acho que é melhor. Vai ficar 2pi vezes seno de npi sobre 2. Seno de npi sobre 2 não é 0. 2pi seno de npi sobre 2 sobre n. Então vai ficar ou, vamos escrever assim, 2pi sobre n seno de npi sobre 2. Menos, aí você vai colocar o 0 dá 0. Nem vou escrever o segundo termo. Então, vamos ver isso aqui. Ok. Menos, menos, isso aqui pode gerar uma confusão, mas eu comento no final. Menos integral do seno é menos cosseno. Então aqui fica mais. E aqui vai ficar outro n sobre 2 embaixo. invertendo, vai ficar 4 sobre n ao quadrado. 4 sobre n ao quadrado. Vezes cosseno de nx sobre 2 de 0 até pi. De 0 até pi. Então, espera que eu já estou terminando a conta aqui. isso aqui é igual 1 sobre pi abre colchetes 2pi sobre n seno de npi sobre 2 mais 4 sobre n ao quadrado. Agora, veja bem. Se eu coloco o pi aqui, cosseno de npi sobre 2. Se eu coloco o 0, dá cosseno de 0, que é 1. Então, eu vou deixar assim. Abre parênteses cosseno de npi sobre 2 menos 1. O que o cosseno de 0 é 1. Fecha colchetes. Quer dizer, para n ficou um trambolho, né? Para n ficou um trambolho. Não sei se dá para simplificar isso aqui. Mas acho que não. Deixa eu só pensar um pouco aqui. n igual a 1 sempre que n for... Ó, sempre que n for par, sempre que n for... Uma coisa que a gente percebe aqui é o seguinte. Sempre que n for par, olha só que curioso. Para todo n par, isso aqui vai dar 0 e vai assumir. Isso aqui vai dar... Opa, será que caiu a live? Não. O pessoal está aqui. Sempre que n for par, isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. Eu estou percebendo que para n par, todo esse colchete aqui é 0. Ah, e para n ímpar? Para n ímpar, aí você tem a complicação de que às vezes é 1, às vezes é menos 1, né? Por exemplo, 3, para n igual a 1, isso aqui é 1. É certo? E n ímpar, isso aqui sempre é 0. n ímpar, isso aqui sempre é 0. Já começa por aí. Cosseno de ímpar, pi sobre 2, tipo 3 pi sobre 2, pi sobre 2, o cosseno é sempre 0. Então vai ficar esse menos 1 aqui. Mas aqui, o que acontece com o ímpar? Aqui o ímpar vai ficar alternando entre 1 e menos 1. Então, por exemplo, pi sobre 2 dá 1. Menos pi, 3 pi sobre 2 dá menos 1. Então, quer dizer, a gente poderia ficar quebrando a cabeça e tentar simplificar essa fórmula aqui, né? Então, eu não sei se vale a pena. Se vale a pena fazer isso, né? Mas o fato é, isso aqui é o nosso a n. Então, como é que vai ficar a série de Fourier daquela função? Vai ficar f... Vou escrever de maneira simplificada. Vai ficar o a 0 sobre 2, que é pi sobre 4, que eu quero checar no gabarito, né? Pi sobre 4, mais somatório de n igual a 1 até infinito. Esse a n aqui que a gente acabou de calcular, não sei se dá para simplificar ele, eu não vou olhar primeiro no gabarito, cosseno de n pi x sobre l. l é 2 pi. Então, corto o pi, fica nx sobre 2. Certo? Quer dizer, onde a n é dada por exemplo. Vamos ver como é que ele vai colocar a resposta no gabarito. Vamos ver ali. O exemplo é um pouco infeliz, porque não deu uma fórmula fechadinha, assim, bonitinha, né? Mas, enfim, dá para a gente ver aqui a solução se eu cheguei na resposta certa. Vamos ver aqui. Aqui, gabarito. Exercício 23, sessão 10.4. Exercício 23, sessão 10.4. Olha lá, 23. Você vê que ficam umas coisas grandes mesmo, tá vendo? Vamos ver aqui o 23. 23, olha lá. Ah, ficou do jeito que eu cheguei mesmo, né? 2 pi sobre n, ele deixou um só, ó, pi sobre 4, pi sobre 4, pi sobre 4. Aí, somatória de 1 até infinito, somatória de 1 até infinito, aí vem o an vezes cosseno de nx sobre 2. an vezes cosseno de nx sobre 2. Sem o pi e sobre 2. Sem o pi e sobre 2. Acertei. Vamos ver se eu acertei o an. Esse segundo termo aqui parece que está certo. 4 sobre n ao quadrado, cosseno npi sobre 2 menos 1. 4 sobre n ao quadrado, cosseno npi sobre 2 menos 1. O primeiro termo, 2 pi sobre n, seno de npi sobre 2. 2 pi sobre n, seno de npi sobre 2. E tem o 1 sobre pi que ele deixou pra fora do somatório aqui. É esse 1 sobre pi que eu deixei pra fora do conjeto. Eu só não escrevi o an aqui dentro, que eu achei que ia ficar um trambolhão muito grande, tá? Mas você vê que o an que eu cheguei, tá? Bateu certinho aqui, igual o dele. Ó, parece que o f de x, o 24 fica uma formulinha bem mais tranquila. Vamos tentar fazer o 24. Mas antes deixa eu perguntar pra turma. Vocês entenderam esse exercício 23 que eu acabei de fazer? Vocês viram como bateu com a resposta certa? Não. Será que alguém prestou atenção? Sim, aí. Teve um pessoal que prestou atenção. Vocês viram, né? Vamos tentar fazer o 23. Vamos tentar fazer o 23. Olha lá, 23. Olha o 23. Só que agora, em vez de querer uma série em cossenos, ele quer uma série em senos. Então, vamos lá. 23. Rapidinho aqui, que depois eu ainda quero fazer aqueles outros últimos ali, pra vocês verem que legal. 23. Não, perdão. 24. 24. 24. Aqui. 24 é o seguinte. F de x igual a menos x, pra x de menos pi até zero. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Primeiro, fazer o gráfico, né? Porque eu acho que o gráfico ajuda melhor a gente a entender. Você tem a função. Você tem a função que é função menos x de menos pi até zero. Então, o gráfico dela é aqui assim. Imagina que aqui é o menos pi. Sei lá, aqui. E aqui, ele colocou o quê? Então, deixa a bola aberta. Ele botou menor. Até zero. Ok? Até aqui. Isso aqui é a função menos x. Ele quer uma série de Fourier, que representa essa função aqui. Esse é o eixo x. Esse é o eixo y. Ele quer uma série de Fourier, que representa essa função, só que a série de Fourier em senos. Período 2pi. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Se eu tenho uma função par, como eu acabei de fazer no exercício anterior, a série de Fourier é em cossenos. Se eu tenho uma função ímpar, aí a série de Fourier é em senos. Então, eu tenho que fazer uma extensão ímpar dessa função. Agora, o que seria a extensão ímpar? Seria eu pegar, já que aqui foi de menos pi até zero, imagina que de zero até pi. Eu posso pegar e fazer isso aqui, ou posso fazer isso aqui. Qual das duas vai ser uma extensão ímpar? Vai ser a de cima ou a de baixo? Alguém responde para mim. Alguém responde para mim. Maravilha, perfeito. Pô, ótimo. Essa turma aqui é fora de série. Essa turma é fora de série. Tá aí. É exatamente isso aqui. Então, extensão ímpar é eu chegar aqui e... Opa! Você entendeu? Fazer isso aqui. Tentando fazer um desenho legal, né? Não ficou muito bom, mas... Só para dar uma ideia para o aluno do que eu estou pensando. Então, essa aqui é uma extensão com x. Extensão. Extensão ímpar. Extensão ímpar. Então, o que acontece com a extensão ímpar? Você criou uma função ímpar. Ímpar vezes par, que seria o f de x vezes o cosseno. Ímpar vezes par dá ímpar. Integral de ímpar, de menos L até L, é zero. Então, eu já sei que os ANs vão ser zero. E o A zero também, porque o A zero é só o f de x. E f de x é ímpar. E integral de ímpar é zero. Então, eu já sei que A zero é igual a zero. E os ANs são todos iguais a zero também. Para N igual a 1, dois reticências. Já não preciso nem fazer conta. Vou me preocupar só com o BN. E o BN, como é que é a mesma fórmula dele? 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, seno de nπx, dividido por L. Agora, pergunta. Quem que é o L? Repara que nesse nosso caso aqui, o L é igual a π. Menos L é igual a menos π. Período T é igual a 2L, que no caso vai dar 2π, que é exatamente o que ele tinha falado aqui no enunciado. Período 2π. Certo? Então, vamos calcular o BN. Então, vai ficar BN igual a 1 sobre L, quer dizer, 1 sobre π, integral de menos L, ou seja, menos π até π, f de x, vezes seno, colocando L igual a π, corta, seno de nx, dx. Agora, veja bem. f de x é uma ímpar. Eu estou usando f de x, poderia ter chamado de g de x, né? Porque f de x é a do enunciado. Enfim, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. f de x é esse gráfico aqui todo. Ímpar vezes ímpar da par. integral de função par de menos... Quer dizer, eu posso usar também a aula de hoje aqui, porque na aula de hoje a gente viu que integral de menos L até L de par, aqui eu sei que é par porque é ímpar vezes ímpar. fica igual a 1 sobre π, não, 2 sobre π, né? É igual a duas vezes 2 sobre π, integral, aí só de 0 até π. 0 até π. No lugar da f de x eu posso colocar menos x, porque de 0 até π aqui, de 0 até π. Esse gráfico aqui é menos x também. Menos x. Seno de nx. Seno de nx. Tx. 2 sobre π. Vou colocar o menos aqui para fora, né? Igual, porque vai ter que fazer por partes. Então fica menos 2 sobre π, integral de 0 até π, x vezes seno de nx. Assim fica mais fácil de fazer a integral por partes. Vamos fazer aqui embaixo a integral por partes. Isso aqui fica igual... Deixa aqui em evidência para fora. O menos 2 sobre π. Menos 2 dividido por π. Abre colchetes. x integral do seno é menos cosseno, certo? Então vai ficar menos x cosseno nx dividido por n de 0 até π. De 0 até π. Menos, com esse menos aqui, mais, integral de 0 até π, cosseno de nx dx. Fecha colchete. Essa aí foi integral por partes. Então isso aqui vai ficar igual a quanto? Tem esse menos 2 sobre π ali fora. E dentro do colchetes fica... Substitui π, depois substitui 0. Como tem um x aqui fora, a hora que colocar o 0 sumiu. Então vai ter só o primeiro termo com π. Vai ser menos π cosseno nπ, que é menos 1 elevado a n, dividido por n. Isso eu já tinha falado em umas aulas anteriores aí. Mais integral do cosseno é seno. mais seno de nx sobre n de 0 a π. Fecha colchete. Só que tem um detalhe. Seno de nπ e seno de 0, ambos são 0. Então isso aqui zerou. Então você ficou apenas com... Isso aqui é igual. Menos 2 sobre π. Abre colchetes. Menos π vezes menos 1 elevado a n sobre n. Mais, como eu disse, aquela segunda integral da zero. Menos com menos é mais. π corta com π. 2 vezes menos 1 elevado a n sobre n. Esse é o nosso bn. Ok? Então como que fica essa série de Fourier aí? O a0 é zero. O a0 é zero. O a n é zero. Então ficou f de x igual somatório de n igual a 1 até infinito. bn seno. Quem que é o bn? 2 menos 1 elevado a n sobre n seno de nx. Ah, por que que não é seno de nπx sobre l? É seno de nπx sobre l. Só que o l é π. Então aquele nπx sobre l... Oi, oi, desculpa. O David estava falando aqui no chat. Olha aqui. Acho que meu micro não está funcionando. Se alguém puder, por favor, fala no micro... Ah, tá. O microfone está falando. Não de... De baixo. Não divide por n dentro da integral cosseno de nx sobre n. Deixa eu ver lá. Sobre n. Sim, sim, sim. Você tem razão. Aqui tem um sobre n. Obrigado, David. Você tem razão. Sobre n. É porque vai zerar isso aqui, então não vai... Mas você tem razão. Eu tinha errado. Então na hora que você fizer a integral aqui fica n ao quadrado. Agora está certo aí o que eu estou fazendo na sua opinião? Hein, David? Isso. Ficou certo, né? Isso. Então aqui é o quadrado. Mas não tem importância porque vai ficar esse... O resto aqui da linha de baixo vai ficar igual porque seno de npi é zero, seno de zero é zero. Você concorda comigo? Porque zerou do mesmo jeito, tá? Mas obrigado por me avisar. Tinha um erro ali. Tá certo? Bom, voltando aqui. Deixa eu voltar aqui o que eu estava explicando. N. N pi x sobre L. N pi x sobre pi. Porque o L é pi. Aí cortou, fica só nx. Isso que eu estava tentando explicar. Então vai ficar seno de nx. Fechou. Essa é a resposta do exercício. Essa é a resposta do exercício. Na minha opinião. Vamos ver no gabarito. Aqui, 24. Ele colocou 2 para fora do somatório. Colocou 2 para fora. Tudo bem. Menos 1 elevado a n sobre n seno de nx. Tá certo? Bom, então esses dois exercícios ilustraram bem para vocês a ideia de extensão para extensão ímpar. Vocês entenderam a ideia de extensão para extensão ímpar, então? Sim ou não? Sim. Ianca. Valeu. Valeu, Daniel. Vou voltar, desculpa. Pode. Daniel tinha pedido para voltar aqui. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Opa. Certo? Então, quer dizer, ficou claro para vocês a ideia de extensão para extensão ímpar. Ficou claro para vocês como é que a gente usa esse negócio de função par, função ímpar? Quer dizer, quando o f de x é par, a gente já sabe que o bn é zero. E você vai ter só a zero e a n e a série vai ser em cossenos. Quando a função é ímpar, você já sabe que o a zero e o a n são zero e você vai ter só o bn, portanto, vai ficar que nem essa aqui, uma série em senos, tá? Vocês compreenderam isso aí? Sim ou não? Ninguém está falando mais nada? Daniel, você queria terminar de copiar, né? Não é falar nada ali, perguntar nada. Sim, tá legal. Você terminou de copiar? Ok. Eu vou só interromper aqui o vídeo, tá? Deixa eu voltar ali. Eu vou só interromper aqui a gravação. Eu vou só interromper aqui.